Simplesmente estamos numa conta e o diferencial é que acabou de resetar o Abismo, mano. Porque, né, reseta tudo dia 16 e dia 1º, pô. Dia 16 é hoje, dá pra ver aqui, né? Aí, ó, dia 16 bolado. A galera resetando o sub também, né? O Abismo tá aqui no 3.8, no Fernando e tal, né? Então bora pra lá, pô. Já vamos pra lá direto? Não, vamos testar uns timezinhos antes. Mais aqui, ó, minha conta de caçambi, chamada Elodin. Nova personagem, Eula. Ah, não zoou na menina aí, olha só, mano. O que tem nessa conta aqui? Acho que eu nunca tive na sua, não, né, Elodin? Olha lá, hein? Meu Deus do céu, Bergui. Quantas possibilidades. Mas aí chega no Abismo, né? A gente tem que usar os mesmos três times de sempre. Que tristeza, mano. Obrigado, Hirakawa, pelos 24 meses aí, mano. Dois aninhos com nós já, rapaziada. Que isso, pô? Obrigado, obrigado aí pelos dois anos, pelo resub. Ih, quem puder, sobe o hype aí, hein? É isso, pô. É, olha a Ningguanga, mano, é de arminha. Olha isso, ué. Tá bom, né? Tá bom. Bravo, pô. Ó, cinetinha do Skara, né? Deixa eu ver, o Skara é no próximo, né? Agora é Eula, Eulinha e Klee, né? Depois Skara e Kokome, né? Aí, Kokome já tá aqui também, mano. Caraca, tem todos os bonecos do game, mano. Pô, dá pra gente jogar já com o próximo banner, hein? Skara de um lado e Kokome do outro. Tem uma Eula ali também de espadão. Hum, isso aqui, hein? Isso aqui vence qualquer coisa, né, mano? Meu amigo. Olha na Rida também. Caraca, já era, filho. Então, o artefato também tá em dia, né? Aí, ó. 600? Ó, ó. Olha quantos no 20? Caramba, e só 600 na bolsa, mano. Otimizado, tá? Otimizado. Que eu, no mais 20, devo vir até aqui, né? De tanto artefato. Só que o meu tá sempre ali na... Né? Na boca ali do negócio já. Isso aqui vai vencer. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Bom, mano, é basicamente isso, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver que tipo de conta é isso aqui. Entendi que tipo de conta é isso aqui. Isso aqui não precisa de ajuda, não. Vamos pra próxima. Caraca, o que que é isso aqui, mano? É pra jogar com a galera do Dendro? Que aí vai dar mais proficiência? Aí, proficiência 200, filho. Ah, tá bom. Eita, rapaz, o cara tá aqui também, hein? Vitaração, vitaração. Isso aqui é bizarro, né, mano? Remanescentes causam mais dano. Bom, então vai ser ele mesmo, hein? Algum time vai ter que ser ele, mano. Só que eu não sei como é que tá esse abismo novo. Porque mudou os inimigos, eu nem me liguei e nem olhei. Vamos descobrir aqui agora. Ó, Eulinha. Aí, a Akinha também no esquema, né, mano? Tem outro ali, outro lá. Shogunzinho é C1. Vai pegar C2, não vai? Agora já tá aí já, pô. Ó, Keking. A minha... Que isso, mano? É ele? Por que, mano? Reduzir a recarga. 1.2. Cada um segundo vai reduzindo. Brabo, hein? Brabo, né? Eu só perguntei, né? Por quê? Por quê? Aí, ó. O Tal não quis, pô. O Tal já tá se garantindo já, né? Caramba, brabo, hein? Brabo, hein? Essa aqui tá, né? Ah, tá no 90. Mas que proficiência é essa aqui, ô Euladinho? Meu Deus do céu, mano. Que que é isso aqui, pô? Vida? Ataque? Vida? Ué? Vida? Ah, proficiência. Isso aqui tá certo. Né? Mas que que é, ué? Ué, ué? Aí não, pô. O cara se incomoda, né, mano? Quando alguém joga diferente de Shinobu. Ai, caramba. E o Bennett tá lá no C6zinho também, hein? Enfim, temos uma conta aqui, né? Definitivamente temos, mano. Então acho que só nos resta, né? Ir pra lá, mané. Ir pra lá, tá? Vamos jogando de boinha. No... 8... 8 não, né? 9 e 10. É porque sempre aparece 8 ali. Fica na mente, né? Essa desgraça. E aí, eu tenho que escolher quais times que vamos usar. E se eles estão buildados ou não, né? Tem isso, tem isso, mano. Vamos ver, vamos ver. Vem com nós, né? Deixa eu ver. Se não me engano, vai mudar. Ih, ela faltou também, né? Mas o abismo tá muito descrascento, né? É, entrou no campo de batalha. Aumenta o dano causado pelo normal, carregado e imersivo. Hum... E aumenta a velocidade de ataque em 10. Quando sair do campo de batalha, o efeito é removido. Tá, 10 segundinhos. Tem que ficar rotacionando o time, né? Entrou, 10 segundos e já troca. Ou seja, um sino já acaba com isso aqui, né? Porque ele fica 40 minutos. Deixa eu ver aqui o que teremos. É o de sempre, né? Tem alguma coisa específica aqui para o elemento? Eu sempre esqueço. Aqui embaixo, né? Ah, qualquer coisa. Até boneco de água ali quebra aquilo ali, né? Tá bom. Quem que a gente viu lá dos bonecos lá que estavam interessantes? Andarilho, né? Aí tem um ratão também bolado, né? Terirum, teririrum, terirum, terum. Ela tá C1. A Yaka também, né? Tá bom. O diferencial aqui que a gente vai tentar fazer já vai ser o Andarilho já, né? Jogar com ele. Acho que tá bom já, mano. Daí, com ele, ó. Dá pra lançar com um escudinho com ele. É maneiro, hein? Pra não sofrer muito, hein, mano? Mas não é tão necessário também, não. Mas é legal ter sim. Então, não sei, mano. Acho que eu ia fazer algo assim e dar uma misturadinha. Sei lá, de Elan da vida, né? Xingqiu pra fingir que é barato. É, dava pro escudo ser um dendro, né, mano? E no de baixo, vamos de padrãozinho, mano. Vou botar ela pra estourar a semente, mano. Dane-se. Que aí não precisa nem da Shinobu. Olha que beleza. Acho que nem preciso sair daqui pra ver a build, né? Né? Dá nada, não. Você falou que tá na derri, hein, mano? No set da... Ih, então é agora. Mas vamos morrer. Se botar a derri, a gente vai morrer. Melhor não. Vai dar ruim, vai dar ruim. Ah, mano. Vamos jogar com todos os bonecos ao mesmo tempo e dane-se, né? É isso, né? Só jogar, né? Tá meio estranho a parte de cima ali, mas vamos jogar. Vamos ver se tá bom aqui os timezinhos. E aí depois a gente corta meio que pra 11 e 12, né? Que é mais emocionante. Vamos ver o que tem aqui. Toma, pedra! Acabei de perder. Ih, rapaz, tá estranho aqui a sequência, né? Vai, tinha um aqui ainda. Ó, encostou 20 mil, mané. Caraca, filho. E agora essa aqui é a sequência de... Toma, toma, toma. Toma. Meu amigo, e esse? Ô, 14 cada... Ih, isso tá bonito, hein? Sai daqui, cabeça de nós todos. Toma. Toma. Muito bom, esse é esse aqui. Foi, né? Maravilhoso. Falta só ele, né? Olha. Olha. É, Clash é vida. Clash é vida? Ah. Selminha do online aqui, né, mano? Eu esqueci qual era a versão brasileira da música. Pronto. Pegou. Tacou. Aqui também. Eu esqueci de soltar a Shogun, eu acho, não? Não, não, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, acho que não. Fui buscar aqui também. Volto lá. Um aqui. Nossa senhora, esse cara, mano. Mil, amigo. De novo, de novo. Só que dessa vez a Shogun vai ser o DPS aí, se vocês não se incomoram, tá? Ai, ai, ai. Estoura. Ih, ih. O Haitan tava amassando mais. Ih, mané. Tá, agora foi maneiro, agora foi maneiro. Foi ela que estourou as sementinhas? Ela tá pra estourar semente. Olha, eu vi a lança dela, hein? E deu 40k a sementinha, mano. Caraca. Acertamos a build aqui, filho. É só, né? Não precisa jogar com ela, então. Ah, maneiro, maneiro. Tá bom. Ah, vamos cortar pra depois, né? Tá bom já, né? Rapaz, o que tá errado aqui é a ordem, né? Puxou. Toma. Já foi. Esse aqui. Toma. Toma. Tá, achei que ia dar pra juntar a galera, né? Receba. Mais outro. Caraca, tá satisfatório esse, né? Andarinho, hein? Esse andarinho. Pega, 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 pega. Aí, moia. Não sei por que eu usei a saúde aí, não, né? Mas vocês entenderam. Quem mais? Quem mais? Ai, ai, ai. Aí, ó. Sem o escudo dos ongas, mano. O drama do brasileirinho. Caraca, de longe aqui, só na metralhadora. Cara, mais divertido esse boneco, tá? Por isso que eu falei, mano. Pensa no boneco que compensa a chatice da personalidade dele, né? Que, ó, o andarinho, ele não acha ele legal, não, né? Bicho doido pra caramba. Mas a gameplay é divertida. Isso se, né? Ninguém te dá uma pedrada no ar ali, que se não você cai igual uma cafifa voada, mano. Tem que ter um escudinho no pezinho. Ou você ser o rei da esquiva. Também pode ser também. Toma. Cadê os outros? Cadê os outros? Lá embaixo, lá embaixo. Não tem como ele ficar maneiro, né? Com duas laminas, duas cimitarras verdes, mano. Bora pro 11, ou pro 12 logo direto, né? O 11 é só o finalzinho que é meio chato, né? Headshot. Já que não tem, vamos nesse aqui, né? Caraca, você não tá com escudo do Zong aqui, hein? Eu nem vi se o seu Zong é o famoso DPS ou... Ou full life, mano. Calor humana. Dá um abracinho nele, mano. Nhião. Receba, share my knowledge. Ai, 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 ai. Congelaram nós aqui, pô. Chega o jacaré. Já foi o jacaré. Também já foi esse aqui. Sobrou alguém aí? Aqui, né? Dance with me. Here you are. The show's only chato. Inazuma shines eternal. O que foi de zoeira? There is no escape. O que foi de zoeira? De zoeira, né, mano? Olha, belos times, né, mano? Vamos pro 12? Vamos pro 12 ver o que nos aguarda, mano. Que, no caso, inclusive, é agora que eu vou descobrir também, manos. Qual a dica, manos? Tem que, tipo, resumir em poucas palavras os dois abismos aqui, tá ligado? O anterior, em cima, era qualquer coisa pra dar dano. E embaixo, sim, que era o problema, né, de elemento específico. Que pedia fogo, dendro, gelo, né, mano? Água, talvez, ali também. Umas misturinhas, né? Nesse aqui, vamos ver, pô. Cachorros? Cachorros. Aguinha ali, né? Aguinha e cachorros. Batendo com o mesmo elemento, eles ficam mais agressivos, mas tomam mais dano também, né? Então, tem essa faca de 12 gumes aí. Aqui embaixo, qualquer coisa, né? Aqui, maguinha, talvez. Esses bichos, né? Ih, é chato, hein? Chato, hein? Dos dois times aqui, mano, acho que o ratão amassaria mais em cima, hein? Aqui vai ter umas invocações, dama do espelho, invocador de trovão. A menina que gira. Meu Deus, olha o combo dessas duas aqui. Chato pra desgraça, hein? Embaixo, tragartos, né? Tá, mas nada específico. É só aqui mesmo, né? Ah, tá tipo, tá maneiro, hein? Olhando assim de primeira pra possibilidades de times que talvez façam. Pô, até que tá bacana, mano. Não tá uma coisa muito nojenta, não. Mas, toma ali inimigo pra caramba aqui agora, né? Vamos ver se, né? Andarilha capaz, hein? Bora, bora, bora. Bota o time e vai, mano. Puxa, lembre-se de como se fosse invisível, né? Não, 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 tá vivo aqui com o quê? O vento cresce. Ilusión shatter. Ficou. Pegou, 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 pegou. Aqui vem o caos. Squall and Fury. Puxa. Que isso, pô? Põe no meio da ult, mano. A gente tá louco. Vai, Zuzão, não vem, não? É, esses aqui a gente quase matou, né? Mas tem um cara com a vida cheia ali ainda que eu não queria falar nada, não, hein? É, rapaz. Negócio é um daninho em área, hein? É, andarilho. Quase que deu pra tu, mano. Ele tá dando uns danos maneiros ali, hein? Costane, pô. 28, 30 mil. Só que é... É muito HP, mano. Dá pra ir, mano. Dá pra ir. Tem que ficar algumas coisinhas só mais redondas ali de não demorar muito pra conseguir fazer a rotação de novo, entendeu? Aí tem que dar uma analisadinha ali pra ver quem tá puxando pra trás. Caramba, que vida é essa aqui do meu time, mano? Normal, né? Pra quem joga de... Pô, curei a menina lá, esperei pra isso. Ela apronta uma dessa. Foi, 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 foi. Pega! Cadê a água do menino? Cadê a água do menino? Nem pegou aqui, né? Tá, tentando de novo agora. Beleza. Vamos aqui mesmo que... Desandaram algumas coisas aqui, mano. Desandaram algumas paradinhas aqui, tá? Desandaram algumas paradinhas aqui, tá? Não, mas desandou. Deixe-me levar você primeiro. Aqui você está. Vai andar pra lá, junto da galera sua ali, pô. Não gosta deles? Então, então é isso, pô. É, rapaziada. Aqui é a primeira vez voltando a enfrentar esses caras também, né? Esses caras que nem existem no jogo, pô. Pra uma primeira vez voltando, tá maneiro, mas, né? Meu Deus. Ali tem que meio que alinhar os caras da laterais que ficam indo pra longe, né? Pra eles juntar com os outros. São dois arqueirinhos, né? Às vezes é um lanceiro do banner lá também, chato pra caramba. Gerou energia aqui, hein? Gerou energia aqui, hein? Gerou energia aqui, hein? Caraca, já ficou invisível, mano. Nossa, eu não devia ter gastado então a outra. Eu não tô nem sabendo onde é que ele tá. Acaba, mano. Tá aí, pô. Nossa, que horror. Que horror, meu Deus. Ah, olha essa Yelan, mano. Faltando um. Danada. Desgramar de andarilho, mano. Mata, mata, mata. Tá. Tá, visibilizou de novo. Já que tá, alguém viu aí? Safado. Safado. Se eu te pego o seu desgrama... Achei, achei, achei. Sem querer, mas tá lá. Bater com o Baizu enquanto ele não tiver a ult puxada, mano. Essa é a regra. Vamos, moleque. A gente confia em tu, moleque. Salvou. Salvou a Run, mano. De primeira lá contra os bichos doidos lá imortal. Toma. Caramba, acabou o bagulho da Yelan todo, né? Sacanagem. Esse Baizu aqui, ele tá dando uma segurada no time também, mano. Tem que botar o... De reset de skill nele. Um favôniozinho. E um pouquinho de taxa. Entendeu? O negócio dele é aumentar o ataque. Não estamos nem usando, porque eu tô trocando o dele pra Yelan, mano. Nossa, mas ela perdeu muitas... Ai, toma. Aí, ó. Encheu ele. Vamos encher ela agora aqui também. Vamos fazer o balézinho, né? Entrei na loucura mesmo. Um pouquinho de danozinho, né? Vamos dar mais gizinho extra ali só pra... Nossa senhora. É, tamo tendo que esperar oito segundos, mano. Entendeu? Dá uma trocadinha na Yelan, acho que dá uma salvada. Tem a... Passiva da arma dela, que é maneira, né? Que ela tá usando, mas... Pô. Ó, o bicho tá tossindo aqui, rapaz. Pode não, pode tossir assim não. Não quer trocar de boneco, ó. Quando começa a acontecer aí, é porque tá, né? Bacana. Volta com a sua ult aí, parceira. Na moralzinha mesmo. Aí, pô. Tá bom. Entendeu? Vamos bater em quem merece apanhar. Vamos bater em quem merece apanhar, mano. Ó, agora ele nem é descer o dano quando tá com o combo todo feito, entendeu? Que é justamente o problema, pô. Ai, caraca. Qual é, pô? De novo, conheço, ó, mano. Ó, vamos que ele tem muita, muita vida. Caraca, não é expor nada o bagulho. Ferrou, 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 ferrou. Tá, fizemos. Conseguimos, hein, mano. Pra uma primeira, foi bom, hein. Foi bacana. Mas ali, tamo tendo que fazer muito jeitinho brasileiro pra encaixar o time, né? Tem que aumentar, aumentar um pouquinho de recarguinha ali do Bazu, da Elon. Da Elon até que tá dando pra suportar, mas gosto dela com um pouquinho mais. E nem a recarga em si, é efeitos que gerem mais partícula, mais energia, né? Pode ser a boi velha favônia ou boi velho sacrifício, né? Em um dos dois ali, fica maneiro. Ainda mais se tiver mais favônios ali, porque vai gerar recarga pros dois, né? A partícula branca, topzera. Tá aí, Elodinio, tá feito. Era uma análise aqui que, geralmente, a gente pergunta o que a pessoa quer que a gente faça na conta, né? E tinha dito só pra gente se divertir no abismo. Então, tá aí, pô. Abismo divertivizado. Aqui na primeira. É só não usar o andarilho, tá? É porque a gente queria fazer com ele. Dá pra... Ah, o banner dele dá pra chegar, mostrar como é que é, né? Mas é só não usar ele que passa, pô. Infelizmente, é isso, pô. É muito dano em área. E a build que a gente tava usando pra ele, era de focar o dano mesmo. Apertar ataque normal pra ativar elan, pra ativar as paradinhas, né? E aí, dá pra usar, pô. Dá pra usar até na parte de cima dele também, pô. Mandando um spamando carregado ali, ó. Aí na outra, aqui tem que manjar da gameplay da sala pra jogar de andarilha, mano. E aqui... Nossa, aqui é tudo separadaça, né? Eita, o andarilha ali ia dar uma sofrida, mano. Mas dá pra juntar, dá pra juntar na mente. E, pô, o Raitan faz tudo, né? Ainda mais embaixo aqui, né? Raitan na rede, dá um choquinho. É, partiu pra braço. Ele representou. Teve uma sala, foi essa aqui, não foi? Pô, na real, essa aqui o andarilha salvou, tá? Nessa aqui, o andarilha salvou o que o Raitan deixou de ganhar aqui. Mas porque era a primeira tentativa que a gente fez. Bravo demais, hein? Bravo demais. Tá lá, mano, geminhas na conta. Aí depois você vai ali pra dar, né? Passar um pente fino ali, né? Porque aqui é pra mostrar que a conta da pessoa dá pra fazer a parada, entendeu? A gente vai, vai fazendo e tal. Mas, pô, pra que, pra que tanto sofrimento também, né? A Bishmall acabou de chegar, pô. Temos tempo, né? Ainda mais que tem outros times também. E eu ficar forçando esse aqui é muito mais fácil ir lá com um timezinho um pouco mais meta. Um pouco mais manjado. E passar rapidinho também esse bagulho, pô. Com três, né? Mas, pô, a primeira que tá chata, hein? Primeira sala ali tá mais chata, mano. Pra variar, né? Estão fazendo isso agora, né? Já fechando logo a primeira porta na cara do F2Playzinho, mano. Complicado, complicado. Tá lá, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho